OM 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 Gura Brahma Gura Rishk Al Deva Maheswara Gura Saksha Karam Brahma Asmai Sri Braven Namaskaram Smashtar Namaskaram Smashtar Eke Namaskaram Smashtaram In Namaskaram Smashtar VPS Namaskaram Smashtar Simveevi Namaskaram Smashtar Cveevi Namaskaram Smashtar Cveevi Namaskaram Smashtar Cveevi Namaskaram Sveevi Namaskaram Sveevi Namaskaram Sveevi Namaskaram Sveevi Namaskaram Sveevi Namaskaram Sveevi Por favor, você pode falar? Por favor. Case No. 12, No. 1980. It is known fact that homeopathy cures are possible when symptoms are present indicating a remedy. At times, homeopathy does miracles even in case declared hopeless and given up by well-established hospitals of the conventional medicine, allopathy, by giving the scope to the patient to cross the fertile end. In May 1980, a girl aged 20 years unmarried in coma was shown to me in a lodging house for a trial with homeopathy. The parents informed me that doctor declared it has a hopeless case and they were left with an option either to take care of or to wait in the hospital till the end of life. On inquiry, it was learned that it is a case of renal failure, non-functioning of kidneys and she entered into uremic coma days back and was not responding to treatment. The symptoms were scanty as the patient was in coma, accepting some objective symptoms like edema of the body, especially in face and feet with occasional rise of temperature. Constant nausea and the intake was almost nil for the first days. And the fragmentary symptoms existed prior to the treatment. One dose of amendment 1M was prescribed upon. As the parents were not hopeful of the recovery, they took her with my knowledge to their native place, preferring for any eventuality. After about 24 hours, the father reported later that she moved slightly first time after a four night and opened her eyes. Within a short while, she passed urine freely and later she asked for some food and took some liquid diet. With another two doses of same drug in a period of three months, she is now able to move freely in the house with the aid of a stick and taking normal diet. The urine test showed negative and there is no edema. Let the light of honeymoon continue to through innumerable number of such rays for the benefit of humanity. In this case, we have 20 years to have kidney failure. We have heard about the kidney failure. In this case, we have heard the fragmentary symptoms of flumbomit and we have heard about it. In this case, we have heard that we have the organs functioning and slow down. In this case, what the symptoms of flumbomit Obrigado. 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 Sim, oºo, a gravidez. Obrigado. 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 Um, aqui é um problema. Um problema. Um problema é que o paciente não estavaukando com a coma, e muitas vezes a paciente não estavaukando com ele. Um problema é que um problema com que o paciente tinha e nada mais um problema. Não tem preocupação ao passo então. Um problema nenhum problema com que a paciente não estava em um problema com respeito. Olha, nós escutamos mal. Mas THERE, lá pessoalmente, vai ter uma defensa br électfonanteeg rehúter. Seu da들이 um pouco knifúter prof Medidos já está cobre e não é listo far. Estou com uma presença de um convosco sem Agora você está dizendo que se funde para sair do período de um período com um convosco Nada de estarBuildo para todos, mas de um dia de novo. Então, por isso, o dia antes, o dia antes de dar o dia antes, o dia antes é o dia antes. Eles estão entendendo o dia antes deawa-dia antes. Aquele dia só que eles estão fazendo o dia antes. Além disso, o dia antes. Tem que se expressar, ela ainda está senza. Agora, o dia antes, a dia antes de amanhã. Até ficar com a próxima próxima vez. Isso é um ano, riqueza, oi, oi. E aí, vamos voltar para voltar. Os dias depois, os dois próximos dias tem que ter mais, Outro momento, Então, a pessoa tem uma coisa mais honra, não tem uma coisa mais importante, mas tem uma coisa mais bonita. Então, se você não é uma coisa mais bonita, ela tem uma coisa mais bonita, ou seja, para as mesmas. Aí você pode falar de tudo, agora ela tem um trabalho, mas o meu pai não tem um trabalho. Agora, o que eu estou fazendo isso? O que eles estão fazendo isso, eles vão vir agora. Eles vão vir agora e vão vir agora. Eles vão vir agora. Então, nós vamos ver 2 dias depois de todos nós. A pessoa nos envolve a gente para fazer isso. Então, eu fui a fazer uma coisa em contas, em cinco dias, E por 5 dias, eu fui a ir para fazer uma consulta em hospital. Eu falei que tinha feito isso em uma consulta com um pedro. Isso é o que eu vou fazer. Eu falo assim, eu quero falar sobre tudo o que eu quero falar. Eu sou para falar sobre o que eu quero falar. Eu quero saber, como eu quero falar sobre uma palavra, eu quero te dizer a uma obra em uma bíblia. Eu quero falar sobre o que eu quero fazer, então eu quero falar sobre a minha casa e a minha mãe. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O que é que é o vídeo desse jeito? Não, por isso você pode responder a se o que está em paz? Você tem que responder alguma questão? É não em paz ou seja em paz. Não, não. Não. Este momento vai continuar com proteção. E aí? Ok, ok. Tudo bem? Não é um processo para saber que o próximo é o rapismo. Fico aqui quando o rapismo é forte. A brutalismo de caso, formalmente. Vamos lá. Ok, vamos ver o que a gente já cria, Guimarães. E como quem está estando agora, Eu sou um homem que me ajudou, mas eu sou um homem que me ajudou. Eu sou um homem que me ajudou. Você está aqui, Jai Kumar? Ok, você está aqui, Jathavam? Você está aqui? Você está aqui, Jathavam? Olá. 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 Next three months. After five months treatment, he was completely free from the trouble. He followed the whole method, that is, disconnecting, discontinuing the treatment, but he is healthy till today. If he comes again for any trouble, I shall give him one dose of Chivar Clonium, 50M. After five months, he will be able to take care of this treatment. Thank you. Where are you from? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. In this case, I have been working on the railway. I have been working on a ship to duty. Não há nada, não há nada, não há nada. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Então, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.